Nossa capital está fazendo aniversário e a UNIT se une a essa alegria todos os dias através do Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ. Aqui, nós estudantes damos assessoria, consultoria e assistência jurídica gratuita nos diversos campos do direito à nossa população. Com orientação de professores experientes e reconhecidos, aprendemos com casos reais que estimulam e nos preparam para o mercado de trabalho. Núcleo de Práticas Jurídicas, mais de 400 atendimentos por mês realizados por nós, futuros advogados. Aracaju, 165 anos, um presente da UNIT para você todos os dias. Parabéns, Aracaju!